Sejam bem-vindos à terceira parte do programa e conforme prometido, o meu próximo convidado é o grande humorista Miro Vemba. Ele que esteve presente recentemente no Big Brother Portugal. E tem agora um grande espectáculo de stand-up comedy em Lisboa no dia 8 de Março e no Porto, dia 9. Grande Miro, Big Brother, como é que é? Como é que é, Manu Hiltz? Estás bem ou não quer dizer? Epá, estou tranquilo. Contigo estou sempre gravemente bem. E tu? Eu estou sempre plenamente bem. Ah, plenamente? Não, plenamente. Eu tenho que manter plenamente. Se és o grave, tenho que ser plenamente. Vamos começar mesmo por aí, mano. Pelo plenamente bem e pelo gravemente bem. O importante é estar bem. Plenamente, gravemente. E estiveste muito bem no Big Brother. Digo-te já. Muito obrigado, muito obrigado. Votaste em mim? Votei. Toda a gente diz isso, mas ninguém votou. Não, vou ser muito sincero. Eu só via, quando via, eu soltou a causa. E não via mais. Mas isso é o que todo mundo me diz. E eu já começo a ver que há alguma mentira aí. Não, isso é verdade. Todo mundo chega e fala, eu não assisto televisão, mano. Mas por tua causa... Isso também é muito extremo. Eu assisto televisão. Não assisto Big Brother. Mas quando tu participaste... Pô, está aqui um nego então, angolano. Vamos aqui representar o álbum. Fui lá ver. Dá uma audiência. Isso é muito bom. Obrigado. Não, mas te vejo mesmo muito bem. Te vejo muito bem. E o que eu gosto mais de te ver lá é o fato de tu não teres perdido a tua essência. Estás a ver? Aquilo que faz re, dança, alto, fala alto, berra, está a ver? Angolano, um burro, está a ver? Por isso mandaste lá. Estou muito fixo. Toda a equipe técnica do Sunday lá, ninguém me gosta. Fui muito bom. Fazer muito barulho. E como é que foi viver essa experiência? Para mim foi revelador. Eu não tinha noção do que é o Big Brother. A princípio eu sabia que era uma casa que tu vai lá 25, estão lá tranquilos e o pessoal vai votando no quem gosta mais de estar na casa. O Big Brother é mais do que isso. O Big Brother é uma escola da vida. E não é só um jogo praticamente. É uma escola da vida. Eu aprendi muito. Metade daquilo que eu aprendi ao longo dos anos, como estive num momento fechado, consegui fazer uma interpretação, tirar tudo o que estava dentro de mim ou de fora e me conheci mais. Aprendi mais. Convivi com vários portugueses. Eu era o único angolano lá dentro. Exato. E foi um desafio. Depois cada um é diferente, cada um vem de uma zona. E foi tudo um processo muito bom que hoje desvincou mais a minha personalidade. Ganhei visibilidade. Conquistei o meu nome, que era uma coisa difícil porque era sempre associado. Irmão de Gilmar, irmão de Gilmar, irmão de Gilmar. Agora saí do Big Brother. O Gilmar é que é normal. Exatamente. Estás a ver? O papel lhe convertiu. Estás mais famoso que o teu irmão agora. Agora é mais famoso que o teu irmão. Já viste? Não é bem mais famoso, mas aí já é uma distinção. Estás a ver? Alguém já conseguem ver tipo não, é seu Gilmar e é seu Mir. Ok. E é isso mais. Realmente deu-te mais visibilidade, o que é mesmo muito bom, mas acho que foi realmente importante tu participares nesse programa em específico para ter a visibilidade que neste momento tens. a visibilidade, o programa em si, o que é mesmo muito bom, mas acho que para ti foi importante mesmo participar nesse programa em específico para ter a visibilidade. para ter a visibilidade que tens ou podia ser outro programa qualquer? Não, foi só unir o teu agradável, porque eu nunca pensei que ia entrar no Big Brother. O Big Brother em Portugal não tinha tanta esperança de estar, porque eu não acompanhava nenhum Big Brother, não sabia que já participou pessoas de outra, tipo a Cabo Verdeano, já participou, então não sabia, não tinha essa noção. Então me inscrevi na sorte, estava a jogar Playstation, me ligaram, olha, estão a escrever para o Big Brother. Quero dizer, vou escrever, meti lá, menti muito também, disse, vou revolucionar esse Big Brother, vou fazer uma discussão, as audiências vão disparar, ninguém mais vai trabalhar em Portugal só para me assistir. E depois começou a acontecer, casting bom, casting bom, eu disse, está acontecendo, estou a entrar. E aí, e quando cheguei lá dentro também não tinha a expectativa, quer ficar tanto tempo, porque nem sabia a visibilidade que o Big Brother dá e foi tudo, assim, surpresa para mim. E uma coisa também que é muito interessante é que ganhaste muitos fãs portugueses, o que é muito bom também, mas sentes muita diferença entre os fãs portugueses e os fãs angolanos, por exemplo? Claro que sinto. Que tipo de diferença sentes? Os fãs angolanos são, eles gostam de ti, mas ele duvida muito de ti. E ele tem aquela cena, ele não consegue entender que existe uma particular que nos define, que nos diferencia. tipo, eu sou artista, eu não sou diferente de ti, sou humano como tu. E eu, sendo artista, se calhar tenho algum mais visitado que tu sou o mais exposto. E ele não consegue perceber isso. Às vezes ele gosta de ti, ele está aqui com um amigo dele, mas fala, você vai ter a foto com a Mira? Ele é pessoal como nós. Não tem nada a ver. Mas agora vai no português e são tranquilos, chega lá e fala, estás bem de piada, estás bem de ti. E são tranquilos, tipo, já, vou ao Porto, eu sou o Boalegre do Norte, é fixe. Mas também, e é uma parte boa aqui que o Bigurado também me trouxe, é que os angolanos hoje olham para mim também com representatividade. E hoje também já estão, olham para mim de frente, eles não olham só o lado engraçado, olham tipo a pessoa que eu sou e o que eu mostrei de nós, africanos, tipo para a Europa, tipo para Portugal, e também ficam muito felizes, não só por eu ser engraçado, e já é uma outra abordagem. Exatamente. E fico muito feliz também por conseguir trazer um pouco daquilo que nós somos, não mostrar que só somos confusionistas e barulhentos, que também temos lados intelectuais, conseguimos ter, também somos talentosos, conseguimos agregar valores, conseguimos fazer essa união da língua portuguesa, e é muito interessante também. E uma união que fizeste no programa foi a amizade que tu criaste lá, não é? Porque fizeste muitos bons amigos. Não, fiz, fiz uma família, fiz uma família nova. Exatamente. Que até danças faças com eles, ou fizeste com eles, não é? Todos aqueles manos e manas que participaram do Big Brother... Olha aí... Olha, Miguel e a Bárbara. Olha, aquele pequeno desafio. Eu estou tentando pôr essa dança, mas não consegui ainda. Me ensina então. Vamos lá. Vamos então. Como é que é? É, parece que eu não partizo o pé aqui. Não, o pé está rindo, Ju. O pé está rindo aqui, não aguenta. Eu vou... Já vou seguir um pouquinho assim. Assim, para ter um espaço à vontade. É como? É só aqui. Vai. Subiu. Agora ali, está bem? É? Ah, ah, ah. Estou em talma na mimar. Estou em talma na mimar. Estou em talma na mimar. Posso até encerrar tudo o esgoto, o manualinho na tua rata. Agora aqui. Tu a rata. Tu a rata. E tu a rata. E posso até encerrar tudo o esgoto, o manualinho na tua rata. Pô, percebeu, né? Aqui é assim... Epa! Mano, está mal doido. Está mal doido. Está mal doido. Está mal doido. Está mal doido, né? É complicado, é difícil. Cansei um bocadinho, confesso. Por exemplo, para que estou ensinando os portugueses, eu peço para eles ligarem para o seguro. Para avisar, não. Vou dançar com o duro agora. O seguro está pronto. O hospital, a ambulância está pronto. Caso acontecer alguma coisa, estão na porta. Está aqui já. Porque é muito complicado. E agora, como eu disse no início, vamos ter agora os espetáculos teus, não é? Em Lisboa e no Porto, que se chama Big Brother, mas em português. Grande Irmão. E é, porque o pessoal está... Não, mas não é bem Big Brother, não. O Grande Irmão, eu falo praticamente da minha trajetória. Da minha vida. Como é que cheguei até aqui e porquê que eu me tornei nessa pessoa que eu sou hoje. Sim. E por isso é que é o Grande Irmão. Tipo, as pessoas só são grandes, não é porque, tipo, sou famoso, porque agora sou conhecido, porque fiz, fiz, não. É porque, ao longo da minha vida, eu passei a inspirar pessoas. Passei a inspirar jovens como eu. Passei a mensagem de que é possível dos jovens da minha idade que ainda não descobriram o que querem, o que querem ser. É uma história que eu acho que é bonita de contar de uma forma leve, com piada. Mas vai ser interessante os pontos de vista que eu vou trazer. Como é que foi a minha vida em Angola, como é que eu vivi aqui em Portugal. Como é que eu consegui chegar aqui em um ano e conseguir ter esse destaque rapidamente que às vezes é difícil. Exatamente. E eu digo a toda a gente que é possível. Se tu queres alguma coisa na vida, diminui as distrações, esvazie a tua mente com coisas que te bloqueiam que vais ver o mais importante para ti. Miruvemba, Shakespeare. Coach Motivacional, dia 8 em Lisboa. Vejam, não é stand-up comedy. É coach... Dia 8 de março. Vão mudar a vossa vida. Atenção. Com o meu livro. Vai ser um dia em que o teu mindset... Quer dizer, olha a motivação. Comil, vemba. Vosso coach motivacional. Está aqui ele. Aposentos no meu vídeo. É mentira. Dia 8 no Tivoli. Tivoli. Foi o meu primeiro show. Tivoli. Na Avenida da Liberdade. É verdade. Você tem noção disso, mano? É verdade. Olha aqui. Olha aqui. Miro vemba. É uma cena... Mas tem um grande orgulho, não? Grande orgulho. Grande orgulho, grande orgulho. Porque de onde viemos... É verdade. Sabe como é que é? É muito difícil chegar até aqui. E dá sempre aquele sentimento de... Quando tu olhas para trás, olhas para o passado, sentes aquela cena de fogo. Consegui. O caminho faz-se caminhando. É verdade. E... Fico feliz. Fico feliz. Porque eu sei que aqui é só mais um nível. Né? Porque ainda é preciso ter muito caminho para frente, ter muita estrada. Mas devemos olhar para as coisas que nós temos, que conseguimos, com valor, porque não é fácil. Não. Então, se tu compras um carro, nem que for um Fiat... Não sei se posso falar isso aqui. Mas... Fala à vontade. Então... Tu olhas para as coisas pequenas que tu tens, às vezes não damos valor. Tipo, só queremos olhar o grande. Uhum. Essas pequenas conquistas também são importantes. E essa conquista para mim não é pequena, é grande. Pois é. É muito grande, na verdade. É muito grande para mim. E com a idade que eu tenho, chegar até nesse ponto, já é muito satisfatório e fico muito feliz. Porque eu sou assim, cada nível estabelece de zero para dar-me mais garra. Então, esse nível que eu cheguei foi top. Tipo, curti e agora estou pronto para o que vem e seguir com mais garra. E como é que os teus irmãos olham para esse teu percurso e até chegar daqui? Ou grande irmão? Olha, os meus irmãos... Os meus irmãos praticamente são os meus pilares, né? O Nelson de um lado e o Jumeiro do outro. Que sempre me mostraram e me dirigiram um caminho para chegar até aqui. Quando dizem sempre, tens de ser seletivo nas tuas amizades. E graças a Deus os meus amigos são os meus irmãos. Têm o mesmo sangue que eu. E a minha referência é muito próxima. De bondade, de trabalho, de força. Não preciso olhar um gajo que está nos Estados Unidos, como muita gente não tem na família referência de alguém que tem essa vontade, que te puxa, que te ajuda. Então, eu tenho aqui os meus irmãos. E os meus irmãos praticamente são o meu... Como é para se dizer? O meu Waze. O meu Waze. E eles aqui me guiam e me lideram com exemplo. E eu, como observador, eu escolhi a mudança. Música triste, já viste? Para falar daqui. Fala, vamos chorar, mano. Não, tipo... Mas as pessoas não têm noção. Mas eu tenho dois grandes irmãos mesmo. Tipo, o Gilmar e o Nelson. Eles são pessoas com o mundo. Eu acho que o mundo, sim, o mundo deve conhecer. Porque eles têm uma força interior. Porque nós vamos de uma zona que ninguém tinha referência de sucesso. É tu que se és num ambiente em que tu tens medo dos teus próprios sonhos. Tu sabes, se eu comprar um carro bom, vou ser assaltado. Estás a ver? Então, tu nem tens a esperança de comprar um carro bom. Tu só queres ter um quartinho pequeno, com uma ventoinha, uma cama assim. E estás bem. Porque tu tens medo de ser grande. E eles se vieram dali. Tipo, e mesmo assim não desistiram. Lutaram, lutaram e continuam a lutar. É um exemplo que eu digo sempre que mais me marcou aqui em Portugal. Foi quando chegámos. Tipo, estávamos no nosso auge. Tipo, as pessoas já estavam a nos conhecer, não sei o quê. Mas depois nós tivemos uma quebra financeira. Por uma coisa é você vir passear em Portugal, outra coisa é vir em Portugal. Eu apanhava Ubers de 40 euros. Quando assustei, fiquei sem dinheiro nenhum. E tivemos a necessidade de entrar para a obra. E o Nelson foi o primeiro a ir para a obra. Eu, tipo, eu só já disse que foi para a obra. Eu sou famosa, mas estou no Insta. Põe de seguidores. E o Nelson foi na obra. Eu acordei, eu estou a ver o Nelson e vi. Parece que ele era o cimento da obra. Tudo sujo. Tudo sujo, tipo. Mas olhei para aquela imagem e ficou na minha cabeça. Um irmão mais velho, que tem uma vida em Angola, mesmo assim não parou de lutar. Não se... Não caiu, não ficou acomodado. Partiu do zero. E eu olhei para aquilo e disse, não, também vou. Também fui, fui. E continuamos aí a trabalhar até hoje para chegarmos até aí, o grande irmão. E ainda amo trabalho. Amanhã, milhovemba, coach motivacional. Não faltem. Aldi Serena, milhovemba, com a Cristina Ferreira. Não faltem. Mas é mesmo muito bom que tu tens essa noção de trabalho, de força, de perseverança dos seus irmãos. Infelizmente, o que falta na nossa comunidade é isso. Temos referências que nos puxem para cima e nos mostram que temos que trabalhar, temos que fazer acontecer. No matter what, temos que trabalhar apenas. E tens referências boas, que são os teus irmãos, mas não são os teus amigos, é muito bom. Então isso é mesmo de louvar. Até eu, como sou teu irmão, estou orgulhoso disso? Estás orgulhoso. Porque é mesmo bom ver o pessoal a lutar e a conseguir o que quer, em todos os aspectos, especialmente na nossa comunidade. Por isso mesmo, por falta de referências. E agora temos muitas grandes referências. Tu és uma delas, sem dúvida. Estás a ver? Por exemplo, hoje não se acreditava que é possível nós trabalhar na televisão, porque vemos o Wilds. Estás a ver? Não, tipo, digo assim, nós africanos, como os portugueses, os europas, temos problemas internos. Nós também temos nos problemas internos. Enquanto nós não conseguimos resolver esses problemas internos, não vamos conseguir resolver fora. É verdade. Por isso é que às vezes temos essa dificuldade nos entendimentos das culturas. Porque nós, com nossos irmãos africanos, ainda temos discussões, ainda nos complicamos, ainda temos aquela... Não, você é da Guiné. Exatamente. Eu sou angolano. Você é de Cabo Verde. Eu sou angolano. Tipo, ainda temos essas diferenças entre nós. Como é que tu vais conseguir se entender com alguém que nem faz parte do teu continente? Sim. São problemas internos que nós vamos resolvendo aos poucos. Porque é preciso isso. É preciso o Will de estar na televisão para eu que estou em casa e lhe afogar. Tem um africano na televisão? É possível estar na televisão. Estás a ver? É preciso ter um miro no Big Brother e falar, olha, tem um angolano no Big Brother. É possível também. É possível estar no Big Brother. Estás a ver? Essas referências é que vão nos mover. É preciso a Beyoncé e a Rihanna serem essas estrelas para as outras meninas que hoje vêm também olhar. Pô, tem uma negra lá lixada lá em cima. É sempre importante. E eu, quando cheguei aqui em Portugal, a dificuldade era porque eu ouvia boé de rumores, boé de cenas mesmo. Tipo, ah, não, vais chegar lá e vão dizer coisas que vais querer voltar no mesmo dia. Tipo, volta para a tua terra. Ela disse... Peguei nas minhas malas, fui vendo amador. Mas isso é tipo, já transformei em piada. Mas são coisas que nós, quando saímos da nossa cultura para outra cultura, primeiro temos que entender a outra cultura. Temos que perceber o outro povo para tu conseguires lidar. E eu, como vi nessa minha ingenuidade, com o coração aberto para entender, né, por causa de alguns comportamentos daqui, de Portugal, eu consigo me dar melhor com os portugueses. Eu já não passei tanto que os outros meus irmãos passaram... Quer dizer, vivem aqui há muito tempo. Porque, às vezes, é preciso nós conversar. O problema do mundo está em conversar. Comunicação. Exatamente, comunicação. Empatia não é se colocar no lugar do outro. É entender o outro. Exatamente. Digo mesmo isso também. É para se sentarmos todos nós conversar e ver o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Exatamente. O mundo é só isso. Não existe... Porque nós somos humanos. Todos somos iguais na biologia, mas no comportamento somos todos diferentes. Porque não viemos do mesmo sítio. É verdade. Ganyu. Só para o pessoal que está em casa recordar o concerto... O concerto tipo vais cantar. Não, mas isso é um concerto. Isso é no Tivoli. Isto não é um show qualquer de stand-up. Isso é um concerto de stand-up comedy. Dia 8 de março no Tivoli e dia 9 no Teatro Sá da Bandeira. Comprem os bilhetes porque não vou socar no Tivoli sozinho. É o primeiro show da vida. Então convido a todos que gostam de mim, de stand-up. Também é importante que você não goste de mim estar no meu show só porque queres que está lá. Quero pessoas que querem ir lá. Gostam de mim, gostam de rir, estão abertos a ouvir o que eu tenho para dizer. E obrigado pelo carinho de todos. Miu. Mi casa é sua casa. Porto aberto para ti sempre. Obrigado. Não, mas na televisão dizem sempre isso, mas nem assim. Mi casa é sua casa. Só falar amanhã quero vir, não tem lugar. Não, tá, então. Quando quero ir, entro. Tá bem, mas vou encontrar aqui um gajo a ser entrevistado, vou lhe tirar. Faz chantagem. Minha casa é tudo aqui, portanto... Não, obrigado pelo convite, Will. Sempre um prazer estar contigo e o vosso programa. Bem-vindo sempre. Carinho incrível. Obrigado mesmo. Grande irmão, estamos juntos. É assim mesmo que hoje está chamado. Grande irmão.